Pois é gente, agora aproveitando que a fazenda da Record voltou, hoje eu vou matar a saudade de quando eu morava na fazenda lá em cachorro sentado, vou cuidar dos animais, aqui ó, tem vaca, tem cavalo, tem pato, tem pra todos os gostos, vamos ver se eu ainda lembro né, como é que faz pra cuidar dos bichinhos, vamos ver se eu vou sair melhor que os meninos da fazenda 14, então vamos fazer a misinha. Se por acaso aí na sua família, se tiver uma galinha polonesa, entre em contato pra gente fazer uma família feliz, tem ração lá dentro, eu nunca vou sair, vou até esperar. Vamos, a vontade hoje hein, eu ia cuidar das galinhas, mas fugiu tudo gente, olha lá, o ganso é bravo hein, ai ai ai, vamos encerrando que o ganso costuma avançar na gente. Eu passando essa perrengue aqui hein, penso o pessoal na fazenda, ai ai ai, tchau. Olha o ganso tá fugindo.